Porsche Macan, a gente já disse aqui no canal, mas vale repetir, toda vez que a gente está falando de um Porsche e ele não é um 911, a gente está falando de um modelo polêmico no segmento da Porsche. A Macan não é diferente, aqui a Porsche resolve expandir para um segmento novo, de SUVs médios, e tentar trazer, depois de uma boa experiência ali com a Cayenne, um pouco do seu DNA, do seu pedigree, para esse segmento de carro, para esse Porsche de carro. Então ela vai e pega emprestada da Audi a plataforma da Q5, mas muda completamente o carro, desde a parte de suspensão, a parte de design exterior, o interior também é Porsche, na transmissão a gente tem um legítimo PDK, e lá na frente a gente tem uma nova geração de motores V6 Biturbo, 100% Porsche. E nesses motores, assim como todos os turbos da marca, a gente tem margens para ganho em performance, em programação, em kits de melhoria. E foi isso que a gente fez nesse carro, e é isso o que você vai ver nesse vídeo. Então, vem com a gente! A Macan, ela tem com a gente! Essa proposta de trazer a esportividade para o segmento dos SUVs médios, e pelo design, aqui a gente já vê uma das características, que é esse capô em forma de concha, onde você tem o avanço aqui em cima do paralama dianteiro, uma característica bem legal de design do Macan. Mas quando a gente abre o capô, a gente consegue ver aqui a usina de força. A Macan, ela foi oferecida com três opções de motores, em quatro versões de carro. A gente começava com a Macan simples, apenas Macan, com um motor 4 cilindros 2.0, que para quem já assiste o canal aí, é um velho conhecido. É o EA888, de terceira geração. Esse motor 4 cilindros, a Porsche pega emprestada, do grupo Audi, né? E equipa apenas o modelo Macan. Depois a gente parte para o modelo S, Macan S, e aqui começa essa nova geração dos motores V6. No modelo S, a gente está falando de um V6 3.0 litros biturbo de injeção direta. 340 cavalos declarados pela Porsche. Depois a gente teve mais para frente um modelo intermediário, chamado GTS, GTS, seguindo a própria nomenclatura da Porsche. A gente sempre teve um modelo GTS, logo após o S, também com um motor 3.0 V6, mas produzindo 360 cavalos. Não mudava nada, apenas a calibração. E por último, topo de linha, era o modelo Macan Turbo, que trocava o 3.0 por um 3.6. O mesmo motor, com uma litragem maior, para aumentar o volume e produzir mais potência. Esse 3.6 também substitui na Cayenne e na Panamera o V8 aspirado, da Cayenne S e da Panamera S. Então, depois de 2014, a Cayenne Panamera sai com uma versão 3.6 desse litro. Aqui, diferente do 4 cilindros, a gente tem um genuíno Porsche e é um motor moderno, com tudo o que a gente espera. Então, vamos dar uma olhada para ver o que tem embaixo dessa capa aqui. Vem comigo! Bom, então eu entrei 2014 e 2018, a gente tem essa belezinha aqui. É um motor moderno, ok? Apesar de que a gente ainda tem as turbinas localizadas na lateral, ou seja, o fluxo de ar, a admissão vem pelo meio do bloco e sai para o lado do motor, na parte de exaustão. A nova geração já traz o contrário, já traz as turbinas localizadas aqui no meio do bloco. Mas aqui a gente vê o motor genuíno Porsche mesmo, injeção direta. Aqui a gente tem as duas bombas de alta, uma para cada bancada. Isso é bem bacana. Depois, o que a gente tem mais aqui? A própria entrada de ar, esse é um carro refrigerado por intercoolers. Existe todo um controle eletrônico de flaps aqui para controlar o fluxo de ar. Ele vem aqui, é distribuído pelo pleno. Aqui a gente tem o MAP, aqui a gente tem a borboleta, o coletor, sistema de combustível, sistema de PCV, tudo duplicado. O que a gente encontra aqui, a gente está encontrando lá também. É um bom motor, a gente não tem históricos dele ser um motor problemático até o momento, ok? Nenhuma manutenção muito crítica está saindo desse cara aqui. Alguns problemas de arrefecimento comum, alguns problemas nos flaps, mas os problemas da Macan eram outros. Surgiam mais na parte de suspensão e transmissão. É um bom motor e aqui a gente tem margem para ganhos. Nesse carro a gente instalou o nosso kit de estágio 1 e a gente elevou essa potência original de 340 cavalos para muito mais. Então vamos falar disso lá atrás do carro. Aqui a gente recebe a Macan S, um carro que a Porsche declara no motor original. 340 cavalos e 46 kgf de torque. A gente amarra ele no nosso dinamômetro 4x4 e a gente mede 275 cavalos de roda e 42 kgf de torque após todas as perdas mecânicas que a gente tem em transmissão, caixa de transferência, diferencial, pneus, etc. Depois a gente sobe nesse carro no nosso exemplar que a gente tem aqui, o nosso kit de estágio 1, que é composto apenas pelos filtros Cayennes em box e uma programação customizada nossa aqui na central desse carro. E a gente eleva a potência de roda para 310 cavalos e o torque para 53 kgf. São 10 kgf de torque e a potência estimada no motor vai para 390 cavalos. A gente basicamente encosta a Macan S no modelo Macan Turbo de 400 cavalos e dá para ultrapassar os 400 do nosso kit de estágio 2. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. É um kit bem simples, esses 10 kgf estão presentes ali nas médias rotações, mas o carro sustenta os ganhos também nas altas. Bem legal para usar no dia a dia, transforma o comportamento da Macan e para uso diário, até 50% do pedal, o consumo do carro e a potência fica inalterado. A gente só vai encontrar essa potência extra com 60 ou 100% de pedal de acelerador. Percebe uma coisa, quando você está usando o carro no dia a dia, você geralmente usa de 30 a 50. Então a gente não vai ter nessa faixa nenhuma alteração de consumo e o carro é basicamente o original. Ok? Lembrando também que o modelo Turbo também tem a mesma possibilidade de ganhos. Aí a gente sai dos 400 e passa aí dos 460. E também o modelo Macan normal, o modelo 4 cilindros, também tem as mesmas margens de ganhos que a gente consegue no Golf GTI, por exemplo, que é a mesma família de motor. Bom, esse foi o nosso kit de estágio 1 para Macan S e a gente falou também um pouco dos outros modelos. Kit simples, a gente recomenda para qualquer Macan que tenha esse motor. Os ganhos são bem relevantes e vale a pena o investimento. Lembrando também que a gente aqui na Vanguard, a gente é especializado em Porsche, a gente faz manutenção e revisão desses carros. E se você tiver alguma dúvida sobre esse serviço ou outros serviços que você queira fazer aí na sua Macan, vem procurar a gente, entre em contato aí por WhatsApp, e-mail ou pessoalmente, os dados estão aí na descrição do vídeo. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa aqui é a Vanguard. A Vanguard.